Bela, hoje nós vamos aprender a nadar com seus amigos Vamos lá, vai ser muito divertido Pulamos na água, é hora de nadar Porque hoje está quente, é bom se refrescar Entrar na piscina, é bom pra relaxar Pois na água é gostoso de ficar Vamos pular, tchururu, tchururu, vamos pular Vamos pular, tchururu, tchururu, vamos pular Mergulhar, tchururu, mergulhar, tchururu, mergulhar Pulamos na água, é hora de nadar Porque hoje está quente, é bom se refrescar Entrar na piscina, é bom pra relaxar Pois na água é gostoso de ficar Flutuar, tchururu, tchururu, flutuar Fazer bolhas, tchururu, tchururu, fazer bolhas Fazer bolhas, tchururu, fazer bolhas Pulamos na água, é hora de nadar Porque hoje está quente, é bom se refrescar Entrar na piscina, é bom pra relaxar Pois na água é gostoso de ficar Bater os pés, tchururu, tchururu, bater os pés Vamos nadar, tchururu, tchururu, vamos nadar Vamos brincar, tchururu, tchururu, vamos brincar Tchururu, tchururu, vamos brincar Tchururu, tchururu, vamos brincar E aí pessoal, foi muito legal aprender a nadar hoje Uhul! O dia é divertido, eu vou para a praia Quero brincar muito, quero me divertir Bela, Bela, pode jogar a bola aqui na praia Mas você tem que cuidar Pra não jogar nas pessoas A bola pode machucar Então temos que cuidar Um dia é divertido, eu vou para a praia Quero brincar muito, quero me divertir Bela, Bela, pode brincar Com areia na praia Mas você tem que cuidar Pra não jogar nas pessoas Areia pode incomodar E até mesmo machucar O dia é divertido, eu vou para a praia Quero brincar muito, quero me divertir Bela, Bela, pode se refrescar A água vai te ajudar Mas não pode jogar o lixo na praia Vamos achar a lixeira Pra deixar a praia Pra deixar a praia limpa O dia é divertido, eu vou para a praia Quero brincar muito, quero me divertir Bela, Bela, pode ir no mar Mas você tem que avisar Você pode ir se perder E até mesmo se afogar Um adulto é mais seguro E assim você pode brincar Bela, vamos ver se nossos amiguinhos estão felizes hoje? Você vai ter que se concentrar bastante pra dançar essa música, hein? Vamos lá? Quem está feliz, bate palmas Quem está feliz, bate palmas Alegria de viver, de sorrir e de cantar Quem está feliz, bate palmas Quem está feliz, bate os pés Quem está feliz, bate os pés Alegria de viver, de sorrir e de cantar Quem está feliz, bate os pés Bate pé, bate palma, bate pé Bate palma, bate palma, bate pé Palma, palma, pé, pé Como é que é? Quem está feliz, está nos dedos Quem está feliz, estala os dedos Alegria de viver, de sorrir e de cantar Quem está feliz, estala os dedos Quem está feliz, assovia Quem está feliz, assovia Alegria de viver, de sorrir e de cantar Quem está feliz, assovia Estala os dedos, assovia Bate palma, bate o pé Bate palma, assovia Assovia, bate o pé Entendeu como é que é? Quem está feliz, levanta as mãos Alegria de viver, de sorrir e de cantar Quem está feliz, levanta as mãos Quem está feliz, dá um pulo Alegria de viver, de sorrir e de cantar Quem está feliz, dá um pulo Levanta a mão, dá um pulo Bate palma, bate o pé Bate palma, dá um pulo Dá um pulo, bate o pé, entendeu como é que é? Quem está feliz da risada? Quem está feliz da risada? Alegria de viver, de sorrir e de cantar Quem está feliz da risada? Bela, olha onde a gente tá, no parque de dimensão! Yes! Parque de dimensão, dia divertido Todos os brinquedos quero conhecer Eu já decidi, quero muito rir Vou me divertir, quero ser feliz Vou ir brincar no carrossel Qual cavalinho eu vou escolher Pra cima e para baixo ele fica agindo E a minha mamãe vai cuidando de mim Parque de dimensão, dia divertido Todos os brinquedos quero conhecer Eu já decidi, quero muito rir Vou me divertir, quero ser feliz Eu vou passear no tronzinho Eu vou passear no tronzinho E o i, pi, o i é muito divertido Ele anda em cima do trilho E a minha mamãe vai brincar Parque de dimensão, dia divertido Parque de dimensão, dia divertido Já tem o meu preferido Parque de dimensão, dia divertido Todos os brinquedos quero conhecer Eu já decidi, quero muito rir Vou me divertir, quero ser feliz E aí pessoal, quem tá preparado pra pular igual o Pipoquinha? Vamos lá! Pula, pula, Pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, Pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, bela lisa Pula, pula, de montão Pula, pula, Pipoquinha Vamos tirar o pé do chão Pula, pula, Pipoquinha Pula, pula Pra crescer e estourar Pula, pula, bela lisa Pula, pula Vamos todos dançar Pula, pula, Pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, Pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, bela lisa Pula, pula, de montão Pula, pula, Pipoquinha Vamos tirar o pé do chão Pula, pula, Pipoquinha Pula, pula Pra crescer e estourar Pula, pula, bela lisa Pula, pula Vamos todos dançar Pula, pula, Pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, Pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, bela lisa Pula, pula, de montão Pula, pula, Pipoquinha Vamos tirar o pé do chão Pula, pula, Pipoquinha Pula, pula Pra crescer e estourar Pula, pula, bela lisa Pula, pula, vamos todos dançar Bela tinha uma boneca doente Ela chamou o médico para vir bem rápido O médico veio com a sua bolsa e o seu chapéu E ele bateu na porta com um papapá Ele olhou pra boneca e balançou a cabeça E ele disse, Bela, coloque ela na cama Escreveu em um papel Recerando um remédio Voltarei pela manhã Se o bebê não melhorar Ela tinha uma boneca doente Ela chamou um médico para vir bem rápido O médico veio com a sua bolsa e o seu chapéu E ele bateu na porta com um papapá Ele olhou pra boneca e balançou a cabeça E ele disse pra ela coloque ela na cama Escreveu em um papel receitando remédio Voltarei pela manhã se o bebê não melhorar Ela tinha uma boneca doente Ela chamou o médico para ver bem rápido O médico veio com a sua bolsa e o seu chapéu E ele bateu na porta com um papapá Ele olhou pra boneca e balançou a cabeça E ele disse pra ela coloque ela na cama Escreveu em um papel receitando remédio Voltarei pela manhã se o bebê não melhorar Vou curtir as minhas férias Eu quero brincar e divertir Vou fazer muitas atividades porque Estou de férias Vou mergulhar com os peixinhos Com os peixinhos Com os peixinhos Vou mergulhar com os peixinhos Porque estou de férias Vou passear de barco Passear de barco Passear de barco Vou conhecer muitos lugares Porque estou de férias Vou brincar na praia Na praia Na praia Na praia Vou brincar na praia Porque estou de férias Vou brincar no zoológico Vou conhecer muitos animais Isso é muito divertido Porque estou de férias Vou brincar na piscina Na piscina Na piscina Na piscina Vou brincar na piscina Porque estou de férias Vou conhecer muitos lugares Quero brincar Me divertir Vou conhecer muitos lugares Porque estou de férias E aí, criançada! Vamos dançar com a Arraial da Bela Lisa Show! Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão E o nosso Arraial está bom demais, criançada! E vamos dançar mais um pouquinho! Vamos lá! Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Essa dança tá fácil demais, não é mesmo? Quem aí já aprendeu, levanta a mão! Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Primeiro dia de aula, Bela, vamos pra escola! Acorde cedo, bem cedo, bem cedo Descove os dentes, penteia o cabelo Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go! Cadê o sapato, sapato, sapato? Põe o sapato, sapato, sapato Está na hora de ir pra escola Cadê o casaco, casaco, casaco? Põe o casaco, casaco, casaco Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go! Cadê a mochila, mochila, mochila? Pegue a mochila, mochila, mochila Está na hora de ir pra escola Cadê o caderno, caderno, caderno? Pegue o caderno, caderno, caderno Está na hora de ir pra escola Cadê o lanchinho, lanchinho, lanchinho? Pegue o lanchinho, lanchinho, lanchinho Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go! Cadê o guarda-chuva, guarda-chuva? Pegue o guarda-chuva, guarda-chuva Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go! Estamos prontos Sapato, sapato, casaco Bebê de casa, mochila, lanchinho Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go! É isso aí, Bela! Tá tudo certinho pra gente ir pra escola Vamos lá? Bela! Prepara o seu chapéu! Vamos baixar! Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marchar direito Vai preso pro quartel O quartel pegou fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Agora é com vocês, soldados! Prepara, atenção Marchando! Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marchar direito Vai preso pro quartel Eu pego fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Bela, olha quem esteve aqui Olha quem passou por aqui, vamos ver Nossa! Esse telhinho tem por aqui mesmo O que será que ele deixou pra você? Vamos descobrir? Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Obrigado, coelhinho da Páscoa Obrigado, coelhinho da Páscoa A gente adorou esses ovos Que demais! Bela, olha que legal! Olha onde a gente tá Hoje nós vamos se divertir no Parque da Mônica Vamos! Tô no Parque da Mônica Tô no Parque da Mônica Brincar, correr e se divertir Tô no Parque da Mônica Tô no Parque da Mônica Porque o que era mesmo é ser feliz Quero brincar no carrocél Esse é o meu preferido Girando em cima da corujinha Sentada com o leão Ai, que fofinho! Tá demais, não tá, Bela? Olha quanta coisa pra gente brincar E se divertir nesse lugar incrível! Vão na pescaria do Chico Bento Gira, gira, gira sem parar Eu vou para cima e para baixo Com peixinhos é muito legal! Tô no Parque da Mônica Tô no Parque da Mônica Brincar, correr e se divertir Tô no Parque da Mônica Tô no Parque da Mônica Porque eu quero é mesmo é ser feliz Vou brincar de engenharia Com capacete é muito legal Uma torre eu quero construir Cuidado para ela não cair! Tá muito legal! Quantos lugares pra gente explorar Não é mesmo, Bela? Vamos, vamos que tem mais! Vou na cozinha da Magali Quero conhecer os alimentos E na ateliê da Marina Eu vou pintar e colorir Tô no Parque da Mônica Tô no Parque da Mônica Brincar, correr e se divertir Tô no Parque da Mônica Tô no Parque da Mônica Porque eu quero é mesmo é ser feliz Bela, é muito legal ser feliz! Tchau, tchau! Bela, vamos, vamos! Zazazizizizizu, zuzu Zazazizizizu, zuzu Zazazizizizu, zuzu Zazazizizizu, zuzu Zazazizizizu, zuzu Vamos lá! Indo ver a tartaruga no zoológico Anda, anda, anda devagar Ha, 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 ha Indo ver o reluceronte no zoológico Bupa, bupa, bupa e a sopa Ha, 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 ha Indo ver os flamingos no zoológico Reunidos e sincronizados Ha, 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 ha Indo ver o leão no zoológico Fuge, fuge, fuge sem parar Ha, 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 ha Zazazizizizizu, zuzu Zazazizizizu, zoológico Zazazizizizizu, zuzu Zazazizizizizu, zuzu Vamos lá! Indo ver o mataco no zoológico Brincando com o seu filhote Ha, 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 ha Indo ver o jacaré no zoológico Ele voa na lagoa Ha, 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 ha Indo ver o elefante no zoológico Mexe, mexe, mexe sua palma Ha, 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 ha Indo ver a guirafa no zoológico Estica, estica o pescoço Ha, 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 ha Zoológico! Eu quero tomar banho Vou para a piscina Quero brincar muito Quero me divertir Bela, bela, não pode ir Com essa roupa não pode entrar Primeiro temos que trocar A roupa para não molhar Vamos vestir o maior Para na piscina você entrar Eu quero tomar banho Eu vou para a piscina Quero brincar muito Quero me divertir Bela, bela, não pode ir Você não passou o protetor solar Primeiro temos que passar Pra sua pele não queimar O protetor solar é bom Depois na piscina você pode entrar Quero tomar banho Eu vou para a piscina Quero brincar muito Quero me divertir Eu, mas ela não pode entrar Na piscina de adultos sem boiar Primeiro vamos colocar Pra você não se afogar A boia ajuda as crianças a cantar Assim você pode brincar Eu quero tomar banho Eu vou para a piscina Quero brincar muito Quero me divertir Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Ganhei cem mil inscritos Estou muito feliz Obrigado amiguinhos Por cantar e curtir Parabéns, parabéns, parabéns Vamos comemorar e se divertir Obrigado amiguinhos Estou muito feliz Tchau, tchau Muito obrigada amiguinhos Olha Bela quantas cores legais Vamos descobrir qual é o nome delas Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Sabe o nome dessa cor em inglês É wet Verde, 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 verde Verde, 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 verde Sabe o nome dessa cor em inglês É green Amarelo, 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 amarelo Amarelo, amarelo, amarelo Amarelo, amarelo, amarelo Sabe o nome dessa cor em inglês É yellow Roxo, 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 roxo Roxo, roxo, roxo Sabe o nome dessa cor em inglês É purple Rosa, roxo, 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 roxo Sabe o nome dessa cor em inglês É pink Azul 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 Sabe o nome dessa cor em inglês É blue Laranja 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 Sabe o nome dessa cor em inglês É orange Você gosta de brócolis Sim, eu gosto Sim, eu gosto Você gosta de sorvete Sim, eu gosto Sim, eu gosto Você gosta de brócolis com sorvete? Oh, não! Eca, não gosto Uh! 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 Você gosta de chocolate? Uh! Uh! Sim, eu gosto Sim, eu gosto Você gosta de chocolate com suco? Não! Eca! Não gosto! Você gosta de morango? Sim, eu gosto! Sim, eu gosto! Você gosta de sopa? Sim, eu gosto! Sim, eu gosto! Você gosta de morango com sopa? Oh, não! Eca! Não gosto! Uuuuh! Você gosta de pipoca? Sim, eu gosto! Sim, eu gosto! Você gosta de pizza? Sim, eu gosto! Sim, eu gosto! Você gosta de pipoca com pizza? Não! 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 Não gosto! Uuuuh! O que você fez? O que você fez? Eu pego o açúcar E eu coloco na tigela Eu pego chocolate E coloco na tigela Bela o que você fez? Bela o que você fez? Eu pego o açúcar E coloco na tigela E coloco o bolo E eu encho as forminhas Com todo o bolo Eu levo o forno E espero um pouco Bela o que você fez? Bela o que você fez? Bela o que você fez? Eu coloquei no forno E eu arrumo a mesa E coloco o bolo E eu arrumo a mesa Com todo o bolo E eu arrumo tudo E chamo a mamãe Bela o que você fez? Fico pra mamãe Em um dia frio Eu gosto de fazer bolinhos Em um dia frio Eu gosto de fazer bolinhos Eu pego o chocolate E misturo ele todinho Bolo de chocolate É muito gostoso Bolo de chocolate 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 Coloco na forminha Bolo de chocolate Bolo de chocolate Vou levar pro forno Bolo de chocolate É muito gostoso Bolo de chocolate É muito saboroso Em um dia frio Eu gosto de fazer bolinhos Em um dia frio Eu gosto de fazer bolinhos Eu pego a uva E misturo ela todinha Bolo de chocolate Bolo de uva é muito gostoso Bolo de uva, bolo de uva, bolo de uva Bolo de uva, bolo de uva, coloco na forminha Bolo de uva, bolo de uva, eu vou levar pro forno Bolo de uva é muito gostoso Bolo de uva é muito saboroso Em um dia frio eu gosto de fazer bolinhos Eu pego a laranja e misturo ela todinha Bolo de laranja é muito gostoso Bolo de laranja, bolo de laranja, bolo de laranja Bolo de laranja, bolo de laranja, coloco na forminha Bolo de laranja, bolo de laranja, vou levar pro forno Bolo de laranja é muito gostoso Bolo de laranja é muito saboroso Em um dia frio eu gosto de fazer bolinhos Em um dia frio eu gosto de fazer bolinhos Eu pego o morango e misturo ele todinho Bolo de morango é muito gostoso Bolo de morango, bolo de morango, bolo de morango Bolo de morango, bolo de morango, coloco na forminha Bolo de morango, bolo de morango, vou levar pro forno Bolo de morango é muito gostoso Bolo de morango é muito saboroso Em um dia frio eu gosto de fazer bolinhos Em um dia frio eu gosto de fazer bolinhos Eu pego o limão e misturo ele todinho Bolo de limão é muito gostoso Bolo de limão, bolo de limão, bolo de limão Bolo de limão, bolo de limão, coloco na forminha Bolo de limão, bolo de limão, vou levar pro forno Bolo de limão é muito gostoso Bolo de limão é muito saboroso Bolo de limão é muito gostoso Bela, hoje nós vamos aprender as modais E vocês, amiguinhos, já conhecem as vogais? Vamos aprender juntos! A de abacate, a de abacate A abacate, a abacate É de ervilha, é de ervilha É ervilha, é ervilha I de iogurti, i de iogurti I de iogurti, i de iogurti O de ovo, o de iogurti I de iogurti, i de iogurti, i de iogurti I de apontador, a apontador A apontador É de escova, é de escova É escova, é escova I de iogurti, 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 i de iogurti O de uniforme, o de uniforme O uniforme, o uniforme É isso aí, Bela! Você conseguiu aprender as vocais! A, E, I, O, U! Eu abro a massa Pra fazer pizza Eu abro a massa Pra fazer pizza Eu abro a massa Pra fazer uma pizza Bela, o que você fez? Eu abri a massa Eu pego o molho E coloco na massa Então eu pego mais molho E coloco na massa Eu pego o molho E coloco na massa Bela, o que você fez? Eu coloquei o molho Eu coloco o queijo Na massa da pizza E eu coloco mais queijo Na massa da pizza Eu coloco o recheio Na massa da pizza Bela, o que você fez? Eu coloquei o recheio Eu pego a pizza Eu pego a pizza E coloco para assar E eu espero um tempo Pra ela ficar pronta Eu sirvo a pizza Para todos comer Bela, o que você fez? Gostei Fiz pizza com a mamãe E aí, Bela Olha que dia divertido Vamos fazer um piquenique com a mamãe? Bora lá! Vamos fazer piquenique 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 É um dia divertido Vamos fazer piquenique Hummm Ali! Vamos colocar a toalha A toalha A toalha Vamos colocar a toalha Pra fazer piquenique Beleza! Vamos arrumar o lanchinho O lanchinho O lanchinho Vamos arrumar o lanchinho Pra fazer piquenique Vamos pegar as bebidas As bebidas As bebidas Vamos pegar as bebidas Pra fazer piquenique Vamos fazer piquenique 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 É um dia divertido Vamos fazer piquenique No piquenique vamos brincar Vamos brincar, vamos brincar No piquenique vamos brincar E se divertir No piquenique vamos brincar Vamos brincar, vamos brincar No piquenique vamos brincar E se divertir Uau, foi muito divertido fazer esse piquenique com você, Bela E pessoal, aproveita e faça o seu piquenique também E olha lá, pessoal Olha com quem a gente tá hoje Na Festa Junina com a Bela Lisa Show Vamos lá O Professor Junina O Professor Junina Dançar, correr e rir se divertir O Professor Junina O Professor Junina Porque eu quero a mesma ser feliz Vou brincar com as argolas Essa brincadeira é difícil Mas se eu me concentrar Eu vou aceitar e vou ganhar Nossa, Bela, você tá se divertindo mesmo nessa Festa Junina, hein? Que legal que é, tá demais, hein? Vou comer maçã do amor Esse doce é muito gostoso Depois vou escorregar Essa brincadeira é bem legal! Pela doce é muito gostoso Pela doce é, você tá se divertindo, hein? Agora qual brincadeira que você vai brincar? Mostra aí pra nós! Vai, 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 vai! Vou lançar bola na lata Tem que ter uma boa pontaria Depois vou brincar de pescaria Um peixe grande eu quero pegar Com o Professor Junina Com o Professor Junina Com o Professor Junina Porque eu quero a mesma ser feliz Nossa, e eu ficava mais um par de tempo aqui brincando com vocês Crianças, crianças Cinco lindas Páscoa Comendo o ovinho Cinco lindas Páscoa Não é saudável Não, linda Páscoa Toma um morango Crianças, crianças Cinco lindas Páscoa Comendo o M&M Cinco lindas Páscoa Não é saudável É, cinco lindas Páscoa Toma uma uva Delicioso Crianças, crianças Cinco lindas Páscoa Comendo o tinderoso Cinco lindas Páscoa Não é saudável Não, linda Páscoa Toma uma maçã Gostoso Delicinha, hein? Cinco lindas Páscoa Crianças, crianças Cinco lindas Páscoa Comendo o bombom Cinco lindas Páscoa Não é saudável Sério Lindo a Páscoa Como uma laranja Ha, ha, ha Hum, eu adoro laranja Eu adoro laranja Delicinha, hein? Gostoso Crianças, crianças Cinco lindas Páscoa Comendo o voo de Páscoa Comendo o voo de Páscoa Comendo a linda Páscoa Não é saudável Não, com a linda Páscoa Como uma cenoura Ha, ha, ha Ai, é que gostoso É gostoso Vou ficar com o dente branquinho igual o seu, não é mesmo? Obrigado com a linda Páscoa Vamos ganhar a Copa do Mundo Torcer todos juntos de montão Me desculpe outros países Meu Brasil vai ser campeão Vamos ganhar a Copa do Mundo Torcer todos juntos de montão Me desculpe outros países Meu Brasil vai ser campeão Nós vamos pra cima Não tem pra ninguém Com amarelinha pra fazer um gol Com nossa torcida vou comemorar O Brasil será ex-campeão Vai, Bela Vai, vai, vai Vamos, vamos Vamos ganhar a Copa do Mundo Torcer todos juntos de montão Me desculpe outros países Meu Brasil vai ser campeão Nós vamos pra cima Não tem pra ninguém Com amarelinha pra fazer um gol Com nossa torcida vou comemorar O Brasil será ex-campeão Vem Brasil, como um ex-a Receba! Beijo, beijo Bela, olha o parque aquático Vamos lá! Vou me proteger do sol Vou passar o protetor Isso é muito importante Vou brincar de escorregar Isso é muito divertido Escorrega sem parar Blup, 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 blup Vou brincar de mergulhar Aprender a respiração Lá no fundo é muito bom Blup, 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 blup No play kids vou correr Jogar água para cima Do baldão eu vou fugir Blá, 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 blip, blip, blup, blup, blup Blá, blá, blip, blip, blup Marquefático Blá, blá, blip, blip, blup, blup Blá, blá, blip, blip, blup Vamos lá! Vou brincar de boia Encontrar os animais O rio lento me levar Blup, 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 blup Vou chupar um picolé Isso é muito gostoso Pra me refrescar do sol Blup, 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 blup Passear nas cachoeiras Aventura radical Isso é muito legal Blup, 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 blup Escorregas coloridos Tem de todos os tamanhos Hoje eu vou me divertir Blá, blá, blip, blip, blup, blup Blá, blá, blip, blip, blup Marquefático Blá, blá, blip, blip, blup, blup Blá, blá, blip, blup, blup Marquefático Eu sei, vamos fazer biscoito de Natal Ah, biscoito de Natal Ah, biscoito de Natal Eu pego a farinha e o ovo também Coloco a manteiga e o açúcar, meu bebê Vamos fazer biscoitos Biscoito de Natal Misturo tudinho e logo vou ter Ah, biscoito de Natal Ah, biscoito de Natal Ah, biscoito de Natal Ah, biscoito de Natal Decorar o biscoito é muito divertido Ele vai ficar todo colorido Vamos fazer biscoitos, biscoitos de Natal Eles são deliciosos, não tem nada igual Ah, biscoitos de Natal Ah, biscoito de Natal Eu chamo minha família pra comer também Sorrindo e brincando, melhor momento que tem Dançando divertido, bom comer tudinho Que dia especial Hoje é dia de Natal Escoitos de Natal Ah, biscoitos de Natal Tchau, biscoitos de Natal E um Feliz Natal Bela, um pouquinho mais rápido Vamos acelerar Agora mais rápido, Bela Mais rápido, mais rápido Bela velocidade máxima Arafi, 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 Goli, 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 Goli Obrigado.